Diz assim, pessoal, sabe onde eu estou hoje? Nós viemos para o Davi tomar vacina, consulta no pediatra, né meu filho? Estamos aqui, ó. E quem é que vai tomar vacina hoje também? Bruna vai tomar vacina também. Ela tem vacina. Chegamos. Bruna, abra a porta para a mãe. Será que eu vou tirar a tua? Tá. Onde está a mamã? Põe a máscara, moleque. Olha o tanto de criança, que graça. Bruna, não. Essas peças, hoje tem vacina, os dois. Olha o que a gente está fazendo. Belo trabalho, viu, Davi? Está aí um trabalho, o senhor está pronto, está maravilhoso. Olha só. Está pronto. Está videotaping? Ai, chego. Está videotaping? Te para? Está chorando, Anuna. Estou chorando. Estou sorrindo. Estou sorrindo. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Adriana. E se você é novo aqui no canal, por favor, gente, não deixe de se inscrever, tá bem? Se você puder também avaliar esse vídeo, deixar um like, um comentário, tá? Partilhar o vídeo com seus amigos, né? Com a sua família, para poder me ajudar, tá bem? E também ativem os sininhos das notificações, ok? Gente, hoje é sábado. Eu resolvi ir até o Target, a Marshalls, comprar, assim, algumas coisas, sabe? Alguma decoração aqui para casa que eu estou precisando. E também uma amiga me chamou para a gente ir numa loja, numa loja não, numa igreja em Newark. Eles estão doando... A igreja acho que fechou uma loja de... Uma loja brasileira, sabe? De louças, loucinhas decorativas. E eles estão doando. Eles só pedem, assim, que a gente, se a gente puder, né? Dar uma doação, tipo, 10 dólares para ajudar, né? Então, ela me convidou para a gente ir lá e nós estamos indo lá agora. Primeiro eu vou lá e depois eu vou ao Target e ao Marshalls com a família. E eu vou levar vocês com a gente, tá bem? Vamos lá. Gente, vim aqui com uma amiga minha. Olha só tanta coisa que estão doando. Pode levar o que que é. Bom dia, que legal. Tem as bolsitas, sapatitos. Nossa, sapato eu não gosto de ter muito. Ai, que lindo. Já é domingo e eu e a minha Bruna. Minha Bruna, olha só, toda fecha. E o D, velho, que está dormindo. E é mais compras. No seu Target. Olha o rapaz cantando, Bruna. É a tua música, Bruna. Canta. Não, não é? Não, não. Não, não. Então, não. Não, não. É a minha música. Música Bruna, lê aqui o cartaz para as pessoas O que está escrito ali, filha, para as pessoas Por favor, eu preciso de ajuda Eu tenho duas crianças E eu preciso de dinheiro para o Bram e o Bel Obrigada, Deus te abençoe Para o aluguel E para as contas de casa Deus te abençoe Mas as pessoas sempre ajudam Gostei dessa Mas parece só ter uma 30 dólares Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?